Olá, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff começa a agenda agora às 9 horas da manhã na abertura do 20º Congresso Mundial do Consumers International, que acontece no Centro de Convenções Internacional aqui de Brasília. Essa é a primeira vez que o país cedia esse que é considerado o maior evento de proteção ao consumidor do mundo. Às 11h30 da manhã, a presidenta vem aqui para o Palácio do Planalto, onde participa da cerimônia comemorativa pelo Dia Nacional da Consciência Negra. Na ocasião, 129 famílias do Ceará, Pará e Rio Grande do Sul vão ter as terras reconhecidas como quilombolas. Às 12h30 da tarde, numa outra cerimônia aqui no Palácio, a presidenta sanciona a lei que institui o Programa de Proteção ao Emprego. E às 3h da tarde, ela recebe os governadores do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Encerrando a agenda desta quinta-feira, a presidenta Dilma se reúne às 5h da tarde com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.